Só estou passando aqui no começo do vídeo pra pedir seu apoio aí, deixa o like mano, assim que eu bater essa meta de 200 likes eu vou estar mandando outro episódio de tema diferente, beleza? Então bora deixar o like, me segue aí no Twitter e vamos lá, let's go! Ah, terminei aqui de mexer no computador, eu vou descer aqui embaixo, hum... E aí pai? E aí Lobinho? Ô Lobinho, eu queria avisar você que eu vou ter que sair agora mesmo porque eu recebi uma ligação do pessoal lá e ele está precisando da minha ajuda, tá bom? E eu quero que você olhe o Sukhoff aí e tal, não faz nenhuma bagunça vocês dois, beleza? Ah pai, você vai sair de novo, você é muito ocupado, né? É, vida de herói não é fácil Lobinho, você já sabe como é que é, então é isso daí, fui num bagunça casa e eu tô indo. Tá bom? Tchau, tchau Lobinho. Tá bom pai, tchau, vai com Deus. Nossa, é, realmente vida de herói não é fácil, eu vou ver uma TV aqui. É, agora o Sukhoff deve estar dormindo, eu não vou chamar ele não, deixa eu ver uma TV aqui. Ah, terminei, terminei de ver a TV, eu vou lá ver como é que está o Sukhoff, cadê o Sukhoff? Sukhoff? Ô Sukhoff! Não serve em não ser não, Sukhoff? Ah meu, tava vestindo a roupa do pai aqui, ah sei lá, tava vestindo a roupa do pai aqui. É, não serve nem nem mim, nós é pequeno demais, até que é bacana, ó, ó, a fumaça. Nossa, eu ia falar isso agora, velho, eu ia falar isso agora, mas tem uma coisa mais legal ainda, meu. Ok. Essa máscara aqui, olha isso aqui, fica no lugar, olha isso aqui, olha isso aqui, meu bicho, se desligado. O que? Deixa eu colocar a potinha aqui, ah, aí calcei, olha isso, na moral. Nossa, você congelou nosso quarto, bicho. Não, não, vai sair, vai sair, o pai não pode descobrir isso, que a gente sabe desse negócio, meu. Nossa, o pai pode saber mesmo, não. Mas deve ter muito mais coisa essa armadura, meu, daí ele deve esconder aqui na nossa casa, deve ter umas entradas secretas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma ideia, vou brincar. Vamos, vamos. Então vai, ó, esconde, esconde, você vai tentar me achar. Não faz um esconde, esconde improvisado, ó, vai tacar a fumaça. Pô, tchau, 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 tenta me achar, tenta me achar. Tá, tá bom, assim vai ser fácil. Espera, espera, não tá valendo não, tá valendo não. Vou contar até 10, hein, não, até 5, até 5, até 5, até 5. Então vai, pode vir. Vou tacar uma fumacinha, hein. Pode vir, vai. Pera aí. Opa, opa. Ih, não vai me achar, bicho. Achei, achei. Achou nada, achou nada, não, pô. Cadê? Achei, achei, achei aqui, ó, olha aqui. Cadê? Ah, haha. Vou usar os golpes que o pai ensinou. Então bora, então bora, então bora. Agora eu vou procurar, você vai esconder, vai. Aqui. Então vai. Não, pera aí, não. Pode subir. Sobe. Então vai, então vai, ó. Sobe tudo aí. Aí, ó. Ih, já ouvi barulho de porta, hein. Bota cá, bota, pode vir, pode vir. Pode ir mesmo. Pode. Então tá, então tá, deixa eu vir. Eita, bicho, deixa eu abrir a porta aqui, deixa eu abrir a porta. Hum, deixa eu ver aonde ele tá. Achei, bicho, achei. Não manda isso não, não vale. Você tá mandando, você tá mandando isso, ó. Ó, toma, toma, toma. Toma, 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 só toma meus negócios. Não achou nada, não. Cadê, cadê ele, cadê? Aqui, ó, vai, toma. Ai. Toma. Esse negócio machuca mesmo, não tá sabendo disso aqui machucar, não? Machuca? Nossa, você congelou aqui de novo, sucope. Nossa, o vizinho vai ficar bravo. Ó, vizinho, corre, corre. Abre, abre a porta. Abre a porta, fecha, fecha, sucope. Nossa, eu vou tirar essa armadura, eu vou tirar essa armadura, se não o pai chegar depois. Eita, ele vai ficar, ele vai xingar a gente, sucope. E agora, ó, onde a gente tem guarda isso aqui? Hã? Onde a gente vai guardar isso aqui? Não sei, deve, ó o baú aqui, ó o baú. Eita. É do amigo do pai, é do amigo do papai. É do amigo do pai, né? Não vou mexer, não, vou mexer. A gente podia, né, mãe? Aqui, ó, no nosso guarda, eu vou guardar aqui, ó. O que que tem aqui? Deixa eu guardar. Não, esse espaço aqui é meu, esse espaço aqui é meu. Aqui, ó, eu vou tirando esse vinho, aí, ó, guardei. A de cima é a minha, viu? Não vai roubar. Tá, tá bom, eu vou pegar a tua. Eu vou pegar a máscara reserva, caso você roube. Máscara reserva, tá. Mas e aí, o que você quer fazer agora? Ah, sei lá, o que você quer fazer. Ah, não sei, não sei. Será que tem algo de bom pra nós fazer agora? Não sei, meu, tô muito curioso sobre aquela, sei lá, baixa caverna. Ah, baixa caverna, nós não pode ir lá, não. É perigoso, bicho. Você sabe disso? É, eu sei aonde é, eu não vou te falar, não. E por que você nunca me falou? Por que você nunca me falou? Não, é porque é perigoso, você é de menor ainda, você é de ança. Eu quero saber onde é. Não, mas não pode. Eu sei que se eu falar pra você aonde é, você vai querer pular lá dentro. Não vou bagunçar essa cara aqui, meu. Para de fazer isso, cofre. Você é bagunceiro, hein? Você é o bagunceiro. Eu quero saber onde é a baixa caverna. Pode parar, para, para. Eu vou comer as maçãs tudo, é bom que você fica sem, bicho. Tá bom então, tá bom. Eu quebro a TV, vou quebrar a TV, você vai assistir na TV. Ah, filho da mãe, me devolve a TV. Eu vou jogar lá fora. Vou jogar lá fora. Cadê a TV? Pode pegar aí. É, deixa eu pegar. Eu vou pegar o videogame aqui e vou dar pro vizinho. Você pegou? Ô, cofre, você vai ver. Eu vou fechar você aí. Só de presente, menino. Fechei. Fechei, tá fechado, você tá preso aí. Conseguiu abrir, bicho? Deixa eu fechar de novo. Fechei, agora você não abre não, bicho. Você tá ferrado, o vizinho vai pegar aqui, meu. Você vai pegar aí. Nossa, eu vou falar pro papai que você falou onde eu tava abaixo com a perna. E vai acabar com você. O vizinho vai te pegar, bicho. O vizinho vai te pegar, se eu não tenho esquivatória. Eu vou falar pro papai onde eu abaixo com a perna que você falou pra mim. Então tá, então tá. Só ideia, só ideia. Ah, vou mesmo. Só assim pra cá. Eu vou jogar o Minecraft. Eu vou tomar um banho aqui primeiro. Mas antes eu vou cagar. Tá feio, bicho. Tá feio. Ô, Sukoff, vem cá. Nossa, aconteceu um negócio tragédia. Aconteceu uma tragédia. Vem cá, Sukoff, aqui ó. Aconteceu uma tragédia. Você tá sentindo o aroma, Sukoff? Nossa, credo, véi. Mas agora aconteceu um negócio sério. Lobinizada, não vai ficar bravo comigo. Hã? Eu quebrei o monitor. Nossa, o que você fez com o monitor, Sukoff? É que eu peguei. Você não quebrou não. Sai daqui, Sukoff. Nossa, você tirou o meu negócio aqui, seu chato. Eu quebrei o PC aí. Só tem esse aqui. Eu vou ligar esse aqui e vou usar esse aqui. Tchau. Você quebrou o PC? Ah, eu vou pegar o seu. Vou pegar o seu. Cadê, bicho? Cadê o PC? Tá comigo, tá comigo. Ah, bundão, me dá aí. Eu vou usar lá no vizinho. Eu vou lá no vizinho. Me dá. Me dá. Eu vou... Peguei, peguei. Ih, você tá sem monitor. Não vai usar coisa nenhuma. Eu vou banhar aqui agora. Eu juro, tu não foi trair, véi. Tô tomando um banho gostoso na banheira. Ah, moleque. Agora eu tô cheiroso, bicho. Nossa, quase consegui tirar essa foto. Tô cheiroso agora. Peguei o monitor. Tô indo pra mim. Me dá esse monitor aí. Tô indo pra mim. Me dá o monitor, bicho. Eu vou entrar lá. Você não vai entrar aqui. Você não tem coragem. Você é medoso. Medroso. Entei. Entei. Sai daqui. Essa casa do vizinho só deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Ah, ficou pra gente. Nossa Senhora, vou voltar lá pra casa. Deixa eu pegar. Você vai ficar no vizinho. Tranquei a porta. Tranquei a porta. Já era. Eu sou forte. Tranquei a porta de casa. Tranquei a porta de casa. Ah, bisco. Sucoffi. Ô, Sucoffi, abre a porta. Mas eu acho que ele sabe o que ela se crê aqui. Sucoffi. Deixa eu vim cá, bicho. Deixa eu vim cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui sem ele perceber. Ih, bicho. Sou forte. Sou forte. Eu sou feito no barco. Deve estar bom. Toda a gente não cumpre o nosso. Deixa eu pegar aqui. Ele nem sabe. Ele nem sabe que eu tô dentro da casa. Não cumprindo um pouquinho. Serviça. Acchei dor. Agora você toma. Apanha. Apanha aí. Ah, vai correr. Vai correr agora. Vai correr, bicho. Vai correr. Vai correr, bicho. Corre não. Corre não. Corre não. Vem cá. Vem cá. Toma. 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 Vai. Vai tomando, bicho. Vai tomando. Tá bom? Tá bom? Pode parar. Pode parar. Agora vai fazer o seguinte. Vai lá mexer no computador. Eu vou ver TV, bicho. O pai daqui a pouco tá chegando. Vai lá. Não sei falar isso. Hã? Ou vou fazer isso. Você mostra a base caverna. Fica aí. Fica aí só. Não. O pai já tá chegando. Vai lá ver TV. Vai lá mexer no seu jogo lá. Dá licença. Deixa eu ver TV agora. Para, senhor. Você é chato, bicho. Não. Para, bicho. Você é chato. Ah, meu Deus. Mas eu quero saber como você entrou aqui em casa. Ah, eu sou fortão, né? Eu sou filho do Batman. Oh, você é pontão, viu? Põe parar. Põe parar. E essa entrada aqui? Cai fora, senhor. Isso daí é um balso, é. Tem nada não, senhor. Tem nada não. Vai jogar seu Mine lá. Deixa eu ver TV aqui. Hum, eu tô desconfiado de você, hein? Vai lá. O pai já tá chegando. O que? O que? O que eu vestir a roupa do amigo do pai? Aí o pai te mata. Mas eu já vesti, já. Aí o pai vai te matar, então. Não, não vai matar. Vai, o pai vai te matar. Ele falou que não é para nós expulsar nisso. Mas aqui, que casa é deus ser mais morcego. Você tá mexendo? Você vestiu mesmo? É, beleza. Beleza. Não, eu tô muito rápido. Você tá desonrando a família do Batman. Você vai ver. Eu tô muito rápido. Eu vou te dar uma lição aqui agora, bicho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você vai tomar. Não, mas eu tô rápido. Você vai tomar um negócio, ó. Você tá rapidão. Beleza. Cadê tu? Cadê tu? Tá aí? Toma. Agora eu te congerei, bicho. Eu tô preso. 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 Agora você vai tomar uma lição aí, ó. Vai usar a armadura. Tira. Pode tirar. Para. Tira. Bater no cú não. Bater no cú não. Tira logo. Tira logo, bicho. Pera, pera. Você tá desonrando a família do Batman, hein? Eu tô ferido. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, então... Ó, é, ó, tira. Pode guardar. Pode guardar lá. Pode guardar. Esse anel aqui. Olha o que ele pode fazer, velho. Pode guardar. Pode guardar o baú. Guarda lá. Vou mostrar pros moleque da escola, mano. Então, deixa eu mandar isso daqui. Vou guardar aqui, ó. Deixa eu guardar aqui, ó. Essa armadura. Beleza. Deixa eu pôr aqui. Mas será que eu posso ter com o anel, lobinho? Não, não pode não. O pai vai xingar. Não, não. O pai também é meu. Vai, vai mexer aí, ó. Eu vou ver TV aqui, ó. O pai. Ih, o pai já tá chegando. Tá chegando? Nossa, porra. Tá chegando. Vai mexer aí, sucófio. Eu vou ver TV aqui. O pai tá chegando. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Ó, se você falar pra ele que eu peguei a roupa e vou... Nossa, você vai estar muito ferrado. Ah, tá suave, senhor. Vai, vai mexer aí, irmão. Ih, o pai tá chegando. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, TV tá da hora, hein. Até agora. Aê, pai, chegou. Oi, pai. Cadê sua roupa, sua armadura? Ah, lobinho. Foi meio complicado lá. Tinha várias virões e o Coringa, cê sabe, né? Ele tinha que apontar de novo e acabou que eu perdi. Não foi muito bem, meu dia. Ah, tá bom, pai. Tá bom. Eu e o sucófio, nós brincou muito. É mesmo? Mas o seis não mexeu nem nada, não, né? Ah, pai. Só sabe como é, né? Nós não mexeu nem nada, não. É, só o sucófio que pegou uma armadura aqui, eu não sei. Ixi. Pegou o quê? É, pegou, pegou nada não, pai. Ah. Ô, lobinho. Ô, lobinho, olha aqui pra mim. Ih, não pegou nada não, pai. Olha aqui, lobinho. Ah, o que foi? Que armadura que o sucófio tá mexendo? Ah, não é? Era a do Batman que você deu pra nós. Ah, a do Batman, não é? É, era a do Batman. Eu também usei a do Batman. Ah. Tá bom então, vou... É, eu vou... Vamos ver a TV então, lobinho. Vou aproveitar aqui, eu tô meio cansado. Então, vamos ver a TV. Ah, tá bom, pai. Vamos ver a TV então. Tchau, tchau, tchau.